Babados e Boatos Agora sim, oficialmente... A dona do quadro? A dona do quadro. Muito bom dia! Muito bom dia, Mari. Seja bem-vinda. Semana começando e o mês acabando, hein? Pois é, amiga. Gente, tá uma onça hoje. Pelo menos a faixa ali. Eu tô aqui dando um equilíbrio, né? Nesse Azuzi bebê. Né? Porque tá o Totó Estampa de Floral. Extremamente discreto. Extremamente discreto. Por uma segunda-feira. Eu tô aqui dando um equilíbrio. É verdade. Um equilíbrio. Tá bom, Mari. Gente, igual você estava dizendo, amiga. Mês terminando, semana começando. Gente, como que passa rápido, né? Tá passando rápido pra vocês? Apesar que eu acho que o mês de abril foi um pouco demorado aí. Mas a gente já está em maio, praticamente. Exatamente. Última semana. Isso. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Eu confesso que estou ansiosa para a chegada do final do ano, porque acredito que até o final do ano, uma boa parte ou todo mundo já terá sido vacinado, né? Tomara. Então, a gente está aí na expectativa. Estou aí na expectativa. É o que a nossa fé manda. É verdade. Mas vamos falar de babados, gente. Sim. Primeira notícia boa. Quero trazer aqui pra vocês a LOC. Na legenda está o seguinte. Quem tem um a LOC tem tudo. Por que que tem essa legenda no seguinte quesito? A LOC é do Brasil. Certo. E a LOC vem aí com uma doação de equipamentos para armazenar vacinas contra a Covid-19. Ele doou esses equipamentos a partir do projeto Unidos pela Vacina. Pois é. E o objetivo desse projeto aí é identificar as necessidades dos municípios brasileiros e acelerar o processo de vacinação. Por isso que quem tem um a LOC tem tudo. E é muito orgulho pra gente que ele é do nosso país, né? Eu acredito que tem várias pessoas aí que poderiam estar ajudando como ele. Porém, já é um grande exemplo, né? E a gente fica muito feliz que seja pouco diante do número grande de pessoas, né? Que seja pouco essa doação. Colocando a mão ali. Mas é uma ajuda. Maravilha. Estendendo a mão. Notícias que a gente tem que reproduzir mesmo. É verdade. Pra ver se dissemina e pega. É. Eu concordo. Vamos lá, então. Próximo aí. Ué? Vai que inspira alguém também. Tá bom. Agora entendi. Agora entendi. Sim. É uma boa ação. Sim. A notícia, quanto mais você reproduz, mais ela é consumida e mais as pessoas podem também se inspirar. Tomara. É isso mesmo. Que legenda. Todos os nossos artistas internacionais, né? Podem tomar essa iniciativa. Até os que estão aqui mesmo, que não tem tanta projeção, né? Sim, sim. Eu acho que qualquer ajuda... Apesar da restrição que estão tendo hoje em dia, porque não pode fazer show, não pode fazer nada, né? Também estão ajudando e colaborando. Pois é. Mas só pra finalizar, não estão podendo fazer show, mas eles, aos acontecimentos que vêm chegando, eles vão criando novas coisas, né? É verdade. E acredito que essas lives aí que estão sendo feitas, eles não ganham tanto quanto um show presencial, mas eles ganham aí de patrocinadores, enfim. Enfim, e se tratando de ajuda, né, gente, desde, não só pela Covid, mas desde um pacote de arroz que nós mesmo podemos doar pra uma outra pessoa, já se trata aí uma grande ajuda. É verdade. Mas olha só. De próximo. Mário Solidária. De próximo aqui eu trouxe o cantor Luciano, da dupla Zezé de Camargo Luciano, ele que há cinco meses perdeu o pai, né, e o que eu trouxe aqui é a importância de um abraço. Quando ele perdeu o pai, ele estava com a Covid-19, estava em isolamento. Então, quando a gente perde uma pessoa, tudo que a gente precisa é de um abraço. E ele dá a entrevista a quem, que nesse momento tão doloroso, né, além de não poder ir ver, de se despedir do pai, ele não ganhou nenhum abraço, né? Nossa, é difícil. Então, é muito difícil isso. E só de pensar que isso, às vezes as pessoas falam, ah, mas é rico, é não sei o que, é famoso. Se isso aconteceu, se isso não, isso aconteceu com o Luciano e aconteceu também com inúmeras famílias, né? Então, assim, a importância de um abraço. Isso. Às vezes a gente, antes da pandemia, a gente não dava tanto valor, né? Eu mesmo falo, às vezes as pessoas te chamavam pra sair e eu falava, ai, não quero, quero ficar em casa. E hoje, agora tem que ficar em casa de todos os jeitos, né? Querendo ou não. Mas é isso, gente. Aproveitem, né, cada segundo aí com a família de vocês em casa, hoje, né, falando do hoje. E quando tudo isso passar, a gente precisa dar aí mais um valorzinho nos momentos. Dá mais abraço também. É verdade. Que é o próximo? Próximo, gente, No Limite. Lembra que eu falei aqui que eu tava muito triste porque Big Brother Brasil iria acabar, né? O que seria da minha vida. Porém, porém, vem aí No Limite que estreia no dia 11 de maio e ontem. Na semana seguinte. Na semana seguinte do Big Brother. Ao encerramento do BBB. E, Totó, vem aí com ex-participantes do Big Brother. Tô olhando aqui, um time legal. Um time grande aí. Inclusive, eu já até montei o meu aqui, né? Que eu queria a Carol Peixinho, eu queria a Gleice no meu time também. Eu queria o Arcrebian. Gente, muita gente, né? Mas olha, eu vou falar, sem ser do meu time agora, eu vou falar todos que estão aí. A Paula, a Angélica, o Zulu, o Lucas. Isso já é um time ou não? A Gleice. São os participantes totais. Não é um time cada quatro desse. Não, não. A Gleice, a Jéssica, o André, o Viegas, a Carol, a Elana, o Marmude. Gente, o Marmude. Eu não lembro dele. Eu lembro dele. O Caisar, a Adriana, Iris. Gente, a Iris. Como não lembrar da Iris? Iris, Gui e o Arcrebiano, que é desse ano. O Gui é do ano passado, do Big Brother do ano passado, o Arcrebiano desse ano. Muito bacana. Presquinhos. Inclusive, eu não sei dizer, tem uns aí que eu não me recordo. Tipo, a Angélica lá em cima. Esse Marmude aí e o Caisar não estavam no mesmo BBB? Se não me engano, é porque eles falavam na língua lá. Do Caisar, né? É, do Caisar lá, do árabe. Então, eu não recordo, pra falar a verdade. É, mas eu me recordo deles, do Marmude e do Caisar. Legal. Vai ser show, hein? Vai. Também estou aí na expectativa. Agora estou feliz. Estou muito feliz. É, termina um, vai começar outro. É diferente, né? Pelo menos é mais barra pesada, o No Limite, lembrando daquelas edições antigas. Antigas. E comer um olho de cabra. Nossa. De boa. Misericórdia. Quer pimenta e sal. De boa. É. Bem pleno. O Duque não tinha, não era temperado, era só o olho. Bem pleno, aqui comendo um olho de cabra. E ele nem foi cozido, inclusive. Misericórdia, senhor. É, de boa. Vamos passar já, né, pro próximo babado, que esse está ficando forte aqui, eu estou dando conta. E aí, a décima terceira eliminada? Gente, 96,69% dos votos. Ficou entre as três piores. Não, ela ficou ali entre pai e mãe, né? Negudia era o pai, a Karol Kuká era a mãe e a filha estava ali. Eu brinquei agora há pouco com a Tati, falando que o Yoda votou nela. Ah, você acha que a Isis não votou? Gente, mas a Isis votou muito. Votou muito. Patinha dela estava ó. Vocês viram o número de memes em relação a isso, de quantos gatos estavam votando com a Viih Tube? Muitos memes. Inclusive, eu queria falar realmente sobre isso, sobre o cancelamento da internet, né? Não só a Viih Tube, mas Karol Kuká, Negudi, Projota, que também teve uma porcentagem alta aí de votos. Como a internet não perdoa? Às vezes eu venho aqui... E perdoa é Deus. Não, é só Deus. E olhe lá, né? Dependendo do pecado aí. Enfim. Mas o que eu ia dizer? Esses cancelamentos, até eu, às vezes, fico com um veneninho. Às vezes, né, gente? Bem pouquinho, né? Trago um veneno aqui das pessoas que eu quero que saia. De cinco programas, cinco vezes. É, só, só. Mas assim, eu espero que... O Tiago sempre fala, né? É uma, duas semanas, passa, dependendo. Karol Kuká, eu acho que ela mitou no quesito cancelamento. Eu acho que todo mundo, quando falar de Karol Kuká, vai lembrar da jornada dela. Do legado que ela deixou. No Big Brother Brasil. Ao contrário. Exatamente. E eu desejo aí que realmente passe, né? O Tiago fala, não, é só duas semaninhas, tem que aguentar. Essas duas semanas, eu acho que pra eles demora uma eternidade. Porque são muitos memes. São muito... São muita zoeira. Então, assim, espero que passe pra Vitória. Que ela aprenda mais uma vez. Que eu não sei se ela aprendeu com a do gato, né? Ela ter feito todo esse jogo. Com esse jogo agora, espero que ela aprenda. E que a internet perdoe. Ô Mari, eu sei que tá recente, ela saiu ontem à noite. De ontem à noite pra agora, né? A gente dorme. Mas não você. Você acompanhou alguma entrevista, alguma fala dela sobre a saída? Ela ficou surpresa? Então, não. Ela não ficou surpresa. Na verdade, acompanhando o Big Brother aqui, eles acharam... Eles foram trollados no sábado, que teve um cooler. E eles acharam que ia ser a eliminação, né? Ah, é verdade. Exato. Na sexta mesmo, acho que após a festa que eles tiveram, a festa, ela chora muito. Porque ela já sentia, ela já sabia, né? Que ela seria eliminada. Porém, sempre tem aquele um porcentinho de dúvida, né? Porque, querendo ou não, ela tava sendo uma jogadora. Ela tava jogando lá dentro pra sobreviver. Até hoje, lá dentro, ela precisou, do modo dela, entre aspas, jogar, né? Então, assim, eu acredito que ela já sabia dessa eliminação. Ela já sentia. Até porque, no fundo também, ela sabia que o jogo dela não era verdadeiro, né? Com cada participante ali. E quando o Tiago perguntou, na saída dela, foi uma das perguntas, só o que eu acompanhei, né? Ele perguntou por que ela achava que ela estaria ali. Ela disse que podia ser da forma que ela jogasse, mas ela ficava muito, assim, perdida do que fazer, o que fazer, né? Então, assim, não senti muito um remorso, ela firme, em todo momento. Ah, mas eu acho que depois que ela viu esse número, 96%... Exatamente. Gente, quando ela viu essa porcentagem lá com a Ana Clara... Não é possível que os outros dois sejam tão queridos a pouco. Ah, verdade. Pois é. E aí, o Tiago, pra apaziguar, né? Falou que passa e tudo mais. E aí, ela tem hoje Ana Maria Braga. Amanhã, acho que domingo, ela tem Faustão e tudo mais, né? Lembrando que isso começou com a saída de Caroconcá. Porque até então, ninguém tava indo pro Faustão. Era o máximo Ana Maria Braga e tem no Multishow também amanhã. É, amanhã tem uma entrevista deles no Multishow. No máximo, porque é do Big Brother mesmo. Agora, Faustão, pesado, né? Então, começou ali depois, após os cancelamentos. É, porque chama atenção, né? E não perder uma matéria dessa. Aliás, sobre aquele... No sábado, quando eles esperavam a saída do Paredão, o Fiuk quase que chorou de novo. Oh, meu Deus do céu. É uma dó desse menino, eu vou te dizer, viu? Porque ele tava preparado psicologicamente para o Paredão, e não pra trollagem que eles fizeram. E pra trollagem. Não, eles se correntam. Depois de muito tempo... Tem que explicar. Gente, é a prova ontem. A prova do líder ontem... Ai, Tiago, mas... Gente... Eu fiquei com um pouco de dó, porque ele tem algum transtorno, será? Não, não é. Porque assim, ele falou que ele tem dificuldade com memória. Mas assim... Gente... Isso é justificável quando você tem algum problema, algum transtorno, TDAH... Aham. É... Mas ele não explicou isso. Não, mas... Ele não deixou claro. Não, e o que aconteceu, né? Na hora lá... Beleza, ele tem problema de memória. O problema que a gente, assim, pensa que seja da memória dele, é aparecer lá na prova, igual tava aparecendo, e ele já esquecer, tipo assim, rapidamente, na onde que apareceu, beleza? Mas o Tiago tinha explicado como era a prova, e ele esqueceu da explicação do Tiago. Ele não tinha acabado de dar. Entendeu? O que ele tava falando. Você viu que o Tiago, acho que deu até uma paradinha e continuou falando. É. Eu acho que... E outras... Eu já vou explicar. É, e saíram muitos memes, né? Tipo, tem hora que eu acho que o Tiago quer entrar lá dentro da casa, dar um soco no filme, né? Não é possível. Não é possível, gente. Não, e detalhe, ele foi super bem na prova. Foi. Ele só não foi melhor, porque realmente ali, os dois que saíram na frente, que foi o Gil e a Camila, despontaram na frente de todos os outros, né? Pois é. Mas o Fiuk tava acompanhando ali. Pra quem tem problema de memória, ele foi muito bem. Eu fui menos pontuada que ele, porque eu fui fazendo em casa, e eu não fui menos pontuada que ele. Eu também, eu também. E eu acho que ele só não conseguiu explicar direito. Eu acho que ele tem problema em entender explicações de prova, né? Puxa, o que esse cara faz quando ele recebe o roteiro? Ele como um ator, né? Tem que memorizar. Deve ter alguma coisa. Não. Pois é. Não, deve dar um trabalho. Imagina a novela que ele fez agora com a Isis. Puxa. Valverde. Meu Deus do céu. Acho que ele gravava umas 500 vezes pra dar certo. Mas, enfim. Quem que é de próximo aqui? Quem ganhou essa prova foi o Gil, mais uma vez. Mais uma vez, né? A liderança da cachorrada, que a gente adora uma cachorrada. Só que ele fez diferente dessa vez. Ele indicou Camila, que nunca foi. Amiga, você acertou. Não, não é que eu acertei. Eu ouvi ela falar isso e fiquei com isso na minha cabeça. Ela nunca tinha ido igual a Viih Tube pra um paradão, né? E acabou. E agora foi pelo Gil. E ele deu essa explicação pelo motivo de já ter ido várias vezes na Pocah. e indicou ela. E aí, o que aconteceu? Ela puxou a Pocah, né? Pra... Por um contra-golpe. E o Arthur foi o mais votado, mais uma vez, pela casa. Ele teve três votos. Então, temos aí Arthur, né? Camila e Pocah no paredão. No décimo quarto paredão. Então, quem vai? Quem vai? Gente, olha... Cada vez mais difícil. Eu, Mari, queria que a Pocah saísse. Eu queria ela fora faz tempo. Há muito tempo eu quero que o Arthur vai num paredão com a... Pra ele ver. Com a Juliette. Com a Juliette, pra ele ver o quanto ela... É forte. É forte. Porque ele fica zombando dela, falando... Ei, Juliette, eu quero ir num paredão com você que você vai ver. Ah, ele é provocativo. É, entendeu? Por isso. Mas eu acho que nesse paredão aí... É. Pode ser que saia o Arthur. Eu também acho. Também tem essa sequência. Eu vou ter sempre a Pocah saído, só pra ver essa cena. Meu Deus do céu. É muito difícil a Pocah. Mas eu acho que... Ela não foi uma figura proeminente dentro do jogo, ultimamente. Ela foi... Acho que até a mesa lá apareceu mais do que ela no jogo. Tenho certeza. Eu descobri ontem que ela tem uma filha. Ela tem. Ela tem uma filha. Ela nunca tinha dito isso antes. Ela só dormiu enquanto isso. É, alguns momentos, mas ela mais dormiu do que disse da filha. É, mas o fato dela ter dormido, não ter aparecido em todas essas tretas, né, ajuda ela agora no paredão. É. Ninguém tá com o ranço dela. É verdade. E em compensação... Tomou partido. É, em compensação, o cara lá já tá, né, ele tá jogando. É verdade. Mas lembrando que, se por acaso, Arthur sair nesse paredão, ela fica sozinha. Ah. Porque o amigo dela ali é o Arthur. É o Arthur. Então, se ele sair, a próxima é o contrário também. Então, na próxima, ela vai fora. Se ela sair, ele também fica sem nenhum aliado. É verdade. É verdade. Show de bola? Mais alguma coisa, Mari? Para essa segundona? Por hoje é só. Amanhã, penúltima eliminação. Penúltima... Gente, tá acabando. Olha só, finalzinho, hein? Muito rápido. Muito rápido, hein? Janeiro tava aí, tinha o início. Aí, Totó, terça-feira que vem, na próxima, é o último, né? Acaba o programa. Aí, a gente recebe o certificado na quarta. Ah, legal. Com festa, inclusive, né? Vai, vai estourar uma champanhe aqui. Champanhe, por sua conta, né, professora? Inclusive, vou mostrar os boletins deles, né? Dos dois. Vamos colocar aquele chapéuzinho de formato. Isso. Peca. Maravilha. Vai ter formatura, quase a feira. Olha só, pra quem nos acompanha aqui, falando de Big Brother, olha a evolução. Assiste Big Brother, gente. Só que eu só sei identificar os participantes de março pra... De abril pra cá. Lá do início, você falou que o Acrebiando era desse ano, não sabe. Ele foi o segundo eliminado, ele era o que ficava com a Karol Conká. Isso, é verdade. Ah, eles namoravam? Não. Disso eu lembro. Era amigo. Não, ele foi forçado... Eu lembro por causa do nome dele, que é diferente, é Acrebiando. Acrebiando, né? Gente, não sabia que ele era desse ano. Ele foi forçado a beijar Karol Conká. Que chato. Mas que chato, né? Mas tá bom, mesmo assim, eu vou conseguir passar de ano. Vai, não, os dois, certeza. Depois vem No Limite, aí é outro bimestre. Aí é outra conversa, esse aí, bicho. Outro curso. Já estou ansiosa pra esse curso. Pra esse módulo.